Oi turminha, tudo bem com vocês? Turma, voltamos com mais um vídeo de item grátis. E galerinha, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês como conseguir essa prancha, galerinha, que é um acessório de costa, galerinha, que no caso é a quarta parte, gente, dessa série de item grátis desse joguinho que eu tô passando pra vocês. E se vocês querem ver os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui no final do vídeo o card pra vocês clicar e já ir direto pro último vídeo, beleza? Então tudo que vocês precisam fazer, galerinha, é tá entrando, ir lá no seu pesquisador, colocar o nome desse joguinho aqui, ó, All Adventure, vai aparecer pra vocês esse joguinho aqui, clica nele. Ao entrar, galerinha, se for a primeira vez vai aparecer uma introdução, mas se não for, você só entra e procura uma quadra. Por que, galerinha? Pra você conseguir a prancha de ficar nas costas, você precisa atingir o nível 10. E como que você faz pra atingir o nível 10? É muito fácil, você só precisa jogar, ganhando ou perdendo. Normalmente é bem rápido, tá, galerinha? Toda vez que você joga, mesmo perdendo ou ganhando, você sempre tá ganhando XP. Então, assim, quanto melhor você for na partida, mais XP você ganha. Esse jogador, gente, aqui, normalmente é um NPC, tá, gente? Esse tal de Ai. Ele tá sempre nas partidas, não tem como jogar com um amiguinho, você sempre cai com Ai. E você pode jogar também em dupla, que aí você pode jogar com outro amigo, mas o Ai vai tá um lá no outro grupo e um no seu grupo. Então, sempre vai tá o Ai pra evitar de pessoas ficarem usando contas secundárias, né, só pra poder conseguir logo chegar no nível. Então, realmente eles não facilitaram. Mas, quando você atingir o nível 10, já vai aparecer pra você o emblema. E aí, galerinha, você já pode tá saindo aqui do jogo e já tá indo lá pro seu inventário pra ver se o seu acessório de costas já chegou lá. Dá um F1, qualquer coisa, reinicia o aplicativo que vai aparecer pra você, beleza? Então, galerinha, o vídeo foi esse. Como eu falei, esse aqui é o quarto vídeo. Se você quiser ver os outros vídeos, tá aqui no final. É só você ir clicando e você vai voltando os vídeos anteriores. Ou vai direto no canal e coloca lá nos vídeos e vai tá aparecendo os vídeos mais recentes do canal, beleza? Um super beijo, gente, e até o nosso próximo vídeo. A gente vai tá voltando com o último vídeo da série, beleza? Tchau, tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.